Olá pessoal, meu nome é Wagner Oliveira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Olá pessoal, meu nome é Wagner Oliveira, eu sou do Brasil, bem-vindo ao meu canal. Então pessoal, hoje eu vou trazendo aqui um desenho e um estilo que eu criei e nomeei de desenho invisível. Eu usei uma técnica do desenho e criei essa forma de desenhar, que na realidade é apenas passar o lápis de cor sobre o papel e obtendo assim o resultado do desenho que já está no papel, mas que não é tão visível assim, por isso eu o nomeei de desenho invisível. A gente vai ter que pegar mais para baixo um pouquinho. Vamos lá, sem muita conversa para terminar logo, né? Porque temos que ser mais dinâmicos, para já aparecer o pé dele aqui, esse desenho. Agora vem a perna do desenho invisível. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse é um desenho maior, por isso que ele não, que não estou terminando tão rápido. Dá uma pausa para fazer a ponta do lápis. Voltando aqui, já tem algo visível nele, né? Aparecendo o corpo do boneco no desenho. Aqui as mãos. Alguém já tem ideia do que seja? Agora vai ficar bem revelado. Aparecendo a cabeça do boneco. É isso aí, pessoal. Temos aqui um astronauta. Está no espaço. Fazendo uma expedição. Procurando planetas. É engraçado que ele está procurando planetas se já temos um planeta tão lindo chamado Terra. Planeta Terra. Benção que o Criador nos deu. Glórias. São as estrelas aqui. Fazer mais um pouco da ponta do lápis. Dá uma pausa. Pessoal, já reforcei bem o personagem principal do desenho, que é o astronauta. Agora ele está bem visível. Vou terminar o meu nome aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixe um like, compartilhe, faça um comentário. E é isso aí, pessoal. Até o próximo. Fiquem na paz. Tchau. E aí